Alegre Alegre Rápido Rápido Forte Forte Feliz Feliz Preto Preto Branco Branco Cinza Cinza Vermelho Vermelho Jovem Jovem Velho Velho Escuro Escuro Claro Claro Profundo Profundo Fogosa Fogosa Espeço Espeço Fim Fim Nobre Nobre Sábio Sábio Viva 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 Cru 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 Vão Vão Orgulhoso 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 Afinar Afinar Largo Largo Querido 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 Pobre 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 Desigual 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 Livre 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 Cru 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 Simples 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 Brutal 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 Duro Duro Denso Denso Pacífico 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 Luz Luz Largo Largo Agudo Agudo Severo Severo Cruel Cruel Sábio 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 Acreditava Acreditava Cru 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 Cruel. Cruel. Quente. Quente. Querido. Querido. Macio. Macio. Cru. Cru. Cruel. Cruel. Simples. Simples. Afinar. Afinar. Cosa. Obrigado.